Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de um unboxing no canal, vamos lá? Hoje a gente traga pra vocês então mais um unboxing aqui no canal, dessa vez tenho duas comprinhas da Book Friday que teve lá na Amazon, né? Acho que foram três dias de frete grátis, qualquer valor, então eu dei uma aproveitada. Tinham ofertas relâmpagos, né? Então acabei pegando algumas das ofertas relâmpagos. E também chegou uma caixinha da Vib aqui, ó, do Grupo Editorial Record, que eu gostaria de abrir com vocês. Eu já sei o que é porque já vi os outros parceiros mandando lá no grupo, mas vou dividir com vocês então abrindo essas caixinhas. Vou começar por essa daqui da Amazon. Vamos começar pela que chegou primeiro, porque essa chegou hoje. Essa daqui foi a que chegou primeiro. Gente, eu aguentei quase... Quanto tempo? Acho que uns quatro dias sem abrir a caixa. Pensa para mim como foi. Aguentar quatro dias olhando para a caixa e não poder abrir porque eu estava esperando tudo chegar pra abrir junto. Então, né? Vamos lá, ó. Tá abrindo aqui. São poucos livros, não são muitos, mas gostaria de compartilhar com vocês então. O primeiro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um que parece ser muito engraçado que se chama Uma Namorada para o Meu Marido, da V.C. Tickering. Tickering, enfim, vocês conseguem ver a capa, gente? Olha que engraçado. É o Ken. Tem uma mosca passando aqui. Eu estava duas horas tentando matar ela antes de começar o vídeo, mas eu não consegui matar ela, eu preciso terminar esse vídeo. Então, ela vai ficar rodeando aqui porque eu odeio mosca. Vocês não têm noção como eu odeio mosca. E ela não para de rodear aqui pra me irritar. Enfim. E para... Eu achei essa... E eu achei a premissa do livro bem legal. Parece ser muito engraçado. Ele é publicado pela HarperCollins. E a HarperCollins traz uns... Ah, eu não acredito. Não tem orelha, gente. É edição econômica e eu não sabia. Meu Deus. Enfim, espero que a história seja legal e me surpreenda, porque essa edição não gostei. Ai, que raiva. O segundo que eu tenho aqui é o livro Cronos, Limites do Tempo, que é o segundo. O primeiro, como vocês podem ver, está ali, ó. Eu ainda não li, mas estava muito barato. Eu acho que estava R$23, se eu não me engano, eu paguei. E... Estou muito interessada em ler o primeiro, então já ter o segundo me motiva um pouco mais, né, a começar. Não consigo abrir aqui, deixa eu tentar pegar aqui. Então, acho essas edições lindas, maravilhosas. Aquela roxa eu acho mais bonita que é essa cor, mas essa daqui continua sendo linda a capa, né? Olha que linda, gente. Isso aqui é meio brilhoso, vocês conseguem ver, ó? Acho que não dá pra ver. Olha, que edição mais maravilhosa. A fitinha é um azulzinho. Olha que linda. Maravilhosa essa edição, foi muito, muito barato mesmo. E o último desta compra aqui é o livro do mês de outubro do grupo de leitura de Serial Killers, que a gente estava organizando. E este daqui é Favores Vulgares, a história real do homem que matou Gianni Versace, da Maren Orff. Enfim. É... A gente está lendo, né, como vocês bem sabem, a gente... Esse mês de agosto estamos lendo casos de família, né, que são aqueles da Richthofen e da Nardone. E mês que vem leremos este daqui, então, que é sobre Gianni Versace. Versace. Enfim. Olha, é bem maior do que eu pensei. Eu achei que ele era mais fininho. Mas vamos ver também aí como vai ser. A experiência com o livro da Ilana Casoy desse mês está bem aterrorizante pra mim. Enfim. Primeira compra, então, foram esses três livros. E agora vamos abrir essa segunda caixinha que chegou hoje aqui pra mim. Vamos lá, que essa mosca está me irritando. Vocês não estão entendendo como essa mosca está me irritando. Gente, eu tenho uma raiva de mosca que vocês não estão entendendo. Enfim, vamos lá. Tô abrindo aqui. Nossa, até rasguei o negócio, meu Deus. Aí, vamos lá. Ó, abrindo. O primeiro que tenho pra mostrar aqui... Ah, tá. E até olhar se veio com a Eco Bag, porque prometi uma Eco Bag. É o livro Em Pausa. Em Queda Livre. Nossa, Em Pausa fica quieto. Em Queda Livre, que é de uma editora nova, que é da Editora Pausa. Eu acho. Editora Pausa, é isso mesmo. Por isso que eu confundi. Ó, olha que graça. Eu achei maravilhosa essa capa. Olha, gente. Que linda, linda, linda. Tem a orelha, tudo certinho. É bem fininho, mais do que eu pensava. Ah, ele vem com marca... Ó, pra marcador também. Que legal. Adoro isso. E aí veio também essa Eco Bag. Com a capa do livro. Olha que graça, gente. Adorei. Pra carregar os livrinhos quando for no correio. Adorei. Ó, este. Aí o próximo. É um que eu também tava bem curiosa pra ler. Que é o livro Romance Tóxico, da Heather Demetrios. Que vai se tratar de relacionamento abusivo, né, gente? Nossa, que capa maravilhosa. Meu Deus. Olha isso, gente. Que linda. Vocês conseguem ver? Umas flores meio secas, assim, ó. Adorei. Olha só. Parece ser um thriller meio... Ai, sério. Esse também vem, gente. Ó, que legal. Com o negócio de marcador pra cortar. Parece ser um thriller um pouco mais jovem. Que vai falar sobre relacionamento abusivo. E o último é um que eu resolvi comprar. Por causa da oferta relâmpago lá. Nossa, eu já achei que era edição econômica também. Já ia ficar de cara. Que é o Nimona. Que é uma graphic nova de uma menina que tem poderes, né? Não lembro poderes do quê. Ai, ele é bem tipo de revista. Olha que graça, gente. Nossa, adorei. Pensa que cheirinho de revista. Olha que lindo, gente. É uma das graphic novas aí que acho que a galera mais leu. Eu ainda não tinha lido. Enfim, então é a minha segunda comprinha. Esses três livros. E agora vou abrir com vocês essa caixinha da Vib, da Record. Bom, gente, pra quem não sabe, a Vib é uma caixinha que os parceiros da Record recebem. E nela eles colocam um lançamento que eles acreditam que vai ser um lançamento, assim, bacana. De estar divulgando, de estar mandando pros parceiros. Então, a gente recebe sempre antes do lançamento mesmo, né? Nas editoras. Normalmente, em uma edição mais simples. Mas vem, então, com um recadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Querido leitor. Ó, aí tem um recadinho da editora executiva da Record. Ó, acho que vocês não vão conseguir ver, mas é um recadinho dela. Aí veio o marca páginas. Gente, tá muito... Ai, queria que vocês pudessem ver, ó. As Três Partes de Grace, do Robin Benway. E veio também... Essa cadernetinha, ó. As Três Partes de Mim, álbum de fotografias. Aí, ó, que legal. Cole sua foto aqui. Dá pra gente fazer um álbum de fotografias nossas, ó. Com as nossas lembranças, ó. As Três Partes de Mim, daí. Álbum de fotografias. E aí vem o livro também, numa edição bem mais simplesinha, assim, o orelha também. Inclusive, a minha veio rasgada. Conseguem ver? Mas tudo bem. O que importa é o conteúdo, né? Que tá dentro, não o que tá fora. Eu vou tentar ler logo. Parece ser um romance. Não sei direito, ó. Grace acabou de entregar sua filha para adoção e nunca se sentiu tão perdida na vida. Maia não sabe se o lar que pensava ser seu realmente pertence a ela. Joaquim nunca encontrou seu lugar no mundo. Três adolescentes tão próximos e tão distantes exploram o significado do que é ser família. Gente, parece ser muito bom. Muito bom mesmo. Adoro livros assim. Então, olha que gracinha. Veio esse kitzinho para nós, parceiros, né? Para a gente estar divulgando também para vocês antes do lançamento. Então, vou tentar ler antes de lançar. Deixa eu ver quando vai lançar. Não fala aqui, deixa eu ver se nessa cartinha fala quando vai lançar. Não fala, gente, quando vai lançar. Mas na resenha trago para vocês certinho sobre a data de lançamento. Eu não sei dizer ainda. Depois eu vou dar uma olhada aprofundada aqui por dentro. Às vezes tem mais aqui dentro, dizendo certinho. Mas adorei, gente. Parece ser um livro bem profundo e tocante, né? Bom, gente. Então, isso que chegou aqui para mim. Bastante coisinha, né? Para variar, para eu ler. Olha só. Nem gosto de comprar quase. Só que não. Enfim, gente. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui embaixo da Amazon. Está o link geral. E se você tiver interesse em comprar esses ou qualquer um outro livro que você quiser, né? Da sua lista de desejos. Compra com o meu link aqui que ajuda muito no crescimento do canal, tá? A Amazon dá uma pequena comissão lá para a gente conseguir, enfim, investir aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Me ajuda na divulgação. Se inscreve no canal se for novo por aqui que logo, logo saem mais vídeos para vocês. Lembrando que se você tiver interesse de entrar ou no grupo de leitura de Serial Killer ou no grupo de leitura do canal, vou deixar os links dos grupos aqui embaixo. E entrando lá, clicando lá, vocês já ficam por dentro das novidades que tem nos grupos, tá? Então, foi isso por hoje. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau, tchau.